Então, vamos lá. Dentro de vários conceitos, eu escolhi um aqui, que é a questão do giro de estoque, para a gente dar um pouquinho mais de profundidade, para não ficar tão superficial. Então, o giro de estoque é um indicador. É um indicador de desempenho para a gente saber como está a saúde do nosso estoque. E ele vai medir a qualidade. A gente tem que usar ele para qualquer tipo de estoque. Fabiano, mas eu tenho 10 mil produtos, 10 mil SKUs aqui na minha... Como é que eu vou fazer essa conta? Então, existem técnicas para a gente poder trabalhar a questão do giro de estoque, quando eu tenho um long tail, eu tenho uma cauda longa, um mix variado de produto. Enfim, está escrito aqui, essa apresentação vai ser disponibilizada. Eu não vou sair lendo tudo aqui, e aí vocês conseguem ver esse material. Eu vou direto para o exemplo. Vamos pegar um estoque aqui de bebidas, onde eu começo o mês com 10 garrafas de bebida. Eu realmente não contei, mas espero que tenha 10 garrafas aí no slide. Depois, se não tiver, alguém me diga. Então, vamos lá. Então, eu começo com 10 garrafas. Eu termino o mês com 10 garrafas também. Significa que a minha média no estoque, são contas simples para ficar fácil de fazer, eu tive uma média de 10 garrafas. O que é o meu giro de estoque? O meu giro de estoque é a venda dividido pela média de garrafas. Ou seja, deu 1 nessa conta. Então, o giro de estoque 1 significa que, em um período, por exemplo, no mês, eu girei todo o meu estoque. Tudo aquilo que eu comprei, ele foi vendido, e eu tive uma renovação. Então, basicamente, é. Quanto maior for esse indicador, quanto maior for esse número, melhor é o meu estoque. Então, vamos lá. Quais são as vantagens da gente controlar isso? Eu não vou ocupar muito espaço. Por quê? Porque eu estou concentrado naquilo que eu realmente vendo. O produto não vai envelhecer na prateleira, e aí a gente começa a deixar esse negócio complicado. Se o nosso tipo de produto, eu tiver que controlar lote, se eu tiver que controlar validade. Então, aí isso começa a ficar mais importante ainda. Por quê? Porque você não vai vencer, e eu vou perder o produto. Então, eu tenho que olhar esse tipo de coisa. A outra vantagem é, se eu consigo ter a mão assertiva para comprar a quantidade certa, no prazo certo, eu começo a otimizar o meu lado financeiro também. Então, o meu pagamento para o meu fornecedor não é eu compro uma carreta de coisas agora, que daqui a 30 dias eu vou ter que pagar, e vou demorar mais 90 dias para vender. Então, eu tenho que ter um fluxo, um capital de giro muito maior para poder manter esse tipo de coisa. E esse é o grande desafio. E outra coisa que é importante é, eu pago o meu fornecedor em 30 dias, em 60 dias, e aí eu vendo em 10 vezes sem juros no meu site. Como é que fica essa relação? Então, por isso que é importante essa assertividade. Está ok?